Este vídeo é um oferecimento de Zag Games, jogos de PS3, PS4, Xbox One, em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Ark galera. Estamos eu, meu personagem, e hoje estamos aqui num barco full metal, onde vocês podem falar até, mas metralha, que engenhoca besta é essa? Cara, isso aqui é um barco trap, tá? Onde basicamente eu fiz para quê? Para estar domesticando bichos. Ah, mas metralha, isso daí, será que é eficaz? Então isso é o que a gente vai testar agora galera. Lembrando que este barco aqui, ele é da seguinte forma, ele tem, deixa eu mostrar aqui dentro dele, Ele tem aqui, ó, essas duas paredes, tá? Para evitar que qualquer bicho saia depois que caiu aqui dentro. Tem a escadaria, se caso você conseguir sair vivo, para você estar subindo aqui e estar acessando alguns baús, cama, tá? E mais outra cama e alguns baús. Lembrando que se você quiser pôr, no caso uma geladeira aqui daquelas normal, você teria que estar demolindo algum baú, alguma coisa. Eu fiz no máximo de estruturas, tá? Lembrando que isso aqui não é um barco de guerra, e sim um barco para domesticação, tá? Então, isso daqui eu fiz, eu vi algumas pessoas fazendo, mas eu quis fazer o estilo tio metralha. Logicamente que com certeza vocês vão melhorar isso aí, vocês vão estar tendo ideias para estar melhorando isso daí. Só que é o seguinte cara, para mim funcionou, tá? Lembrando que, deixa eu tirar dessa orbital, lembrando que a visão é limitada, tá? Então, quer dizer, automaticamente você tem que ter alguém te ajudando e tal, conversando ali para estar ajudando. Você vai fazer o que? Você vai pegar, entrar aqui, ó. Tá vendo? Já estou aqui no limite aqui da praia. Deixa eu ver aqui se eu estou retinho. Deixa eu ver como é que eu estou aqui. Vamos subir aqui. Deixa eu ver como é que está a situação. Ó, está certinho galera. Lembrando que, opa, você teria que cair, mas tem a escadaria. Como é que você sobe metralha? Dá um pulinho e sobe. Dá um pulinho e sobe. Deixa eu fechar aqui a porta. Opa, opa, deixa eu fechar a porta. Pronto, fechei a porta. Agora galera, é o seguinte. Aqui ó, vocês podem ver que automaticamente isso aqui é para bicho um pouco maior. Não é para bicho pequeno, tá? Não é para bicho pequeno, tipo, ah, eu quero domesticar esse bichinho aqui. É um bichinho, um dilo, entendeu? É um bicho que consiga subir aqui na rampa. Porque a hora que você vier correndo aqui, você vai ter que dar um pulo. Eu não consegui colocar rampa mais do que isso, para ficar fixado aqui no chão. Mesmo que eu coloque a quantidade menor de estruturas, dá para baixar. Só que se eu tirar, por exemplo, essas duas paredes aqui, ó. Tá vendo? Essas duas não, essas três paredes aqui de cima. Aí baixa, fica 100% enfiado no chão aqui. Só que o carno, por exemplo, se você for domesticar um carno, ele consegue pular duas paredes. É, uma parede de altura e consegue sair dali. Então galera, por que eu parei aqui? Vamos ver, eu tinha visto um... Deixa eu... opa, deixa eu só diminuir o gama aqui. Para a gente estar melhorando a situação, cara. Porque o gama está no talo. Beleza. Beleza. Deu uma doméstica, deu uma melhorada aqui no... No coisa aqui. Agora vamos dar uma olhada aqui, cara. Vamos ver aqui. Se a gente consegue estar chamando a atenção. Ó o Teresina aqui, cara. Teresina não, aquele bicho lá esquisito. Deixa eu pegar a palha aqui, pegar as coisas. Chega aí, tio. Vamos pegar aqui. Se tem algum item aqui que eu posso utilizar? Lembrando, galera, que o bom seria se vocês tivessem... Um arco e flecha que não tivesse narcótico, tá ligado? Tipo flechas normais. Só para você atrair a atenção do bicho, tá? Lembrando que também você tem que conseguir levar o bicho aí para você, cara. Eu tinha visto um trike aqui, cara. Cadê o trike? Sumiu? Cadê o trike? Eu tinha visto um trike aqui. É sério, galera. Vamos dar mais uma volta. Vamos ver se a gente acha algum bicho por aí. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos dirigir. E, galera, isso aqui é um estilão tio-metralha, cara. Um estilão meio rústico, meio de qualquer jeito, tá ligado? Mas vale a pena. Vamos lá na Ilha dos Carnívoros, cara? Vamos ver se a gente... Ah, não. Lá vai ter bicho perigoso. Eu não sei, não. Não vai dar certo. Vamos por aqui mesmo? Vamos dar uma volta por aqui. Deixa eu ver aqui como é que está a situação. Vamos ver. Aí a gente atrai um bicho aqui. Eu vou mostrar para vocês. Construir, galera, eu vou deixar para vocês. Ó, está vendo aquele bichinho pescoçudo ali, cara? Vamos ver se a gente consegue domesticar ele. Vamos ver, porque é o seguinte. Apesar que ele é no passivo, né, galera? Então deixa. Vamos atrás de bicho que a gente consiga domesticar aqui de boa. Deixa eu ver. Não tem nada por aqui. Ah, mas é o metralho. A visão é limitada, cara. É complicado isso daí, cara. Não, mas assim. Vocês têm que estar em dois ali. Um para ajudar o outro. Coordenação, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Tem alguns bichos ali. Tem tartaruga. Vamos aqui do outro lado. Vamos aqui do outro lado. Quem sabe a gente encontre algum bicho. E construção, galera, vai da sua criatividade. Eu apenas dei aqui um designer básico do que eu consegui fazer, tá? Pode ser que vocês também querem tirar o bermute aí. Colocar paredes. Depois você demule para estar tirando o bicho, o dinossauro que você domesticou. Caraca, tem um rex ali. Tem dois rex. Não adianta nem eu chegar ali perto. Porque o rex, na hora que eu colocar ele aqui dentro, ele destrói tudo. Porque a cabeça dele chega ali perto da casinha. Então ele vai conseguir destruir geral, cara. Então um rex não é recomendado. Mas, na verdade, se eu quiser tomar um rex, você tem que fazer um pouco mais alto essa casinha, cara. Essa casinha aí que é o que vai definir se você vai domesticar um rex ou não. Tem que ser bem mais alto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar na orbital câmera. Só para mim ver. Olha lá, galera. A gente vai encostar ali na ilha. Esse caso... O que é aquilo, cara? É um rex? É um outro rex, cara. Aqui está infestado de rex. Se eu trazer um rex aqui para dentro, galera, eu não vou nem mostrar para vocês o que pode acontecer. Deixa eu ver aqui. Deixa eu encostar desse lado aqui. Eu acho que vai ser mais fácil eu vir desse lado aqui. Galera, e o que eu falo para vocês? Encosta o máximo que der. O máximo mesmo. Encosta bem na praia. Depois é só vir aqui e subir aqui. Depois descer aqui. Espino, espino. Espino, vamos fechar aqui. Eu acho que o espino não alcança, galera. Como eu estou imortal, galera, eu vou tentar atrair ele para cá. Cadê o espino? Eu vi o espino aqui, cara. Eu não sei se o espino está vindo aqui, cara. Olha ele aqui, cara. Está vindo, está vindo, cara. Subiu, 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 subiu. Ele veio? Onde é que ele está aqui? Onde é que ele está aqui, galera? E dá para você também estar fazendo aqui, ó. Está ligado? Mas no caso, para chamar a atenção dele, seria bom chamar a atenção dele para dentro do coisa. Olha, para dentro. Ele não subiu, cara. Ele vai subir, ele vai subir. Olha lá. Ele vazou, vazou. Caiu. Caiu, galera. Como eu estou usando o arco ascendente, galera, então vocês estão ligados, né, mano? Vai dar para domesticar de boa. O que é isso, cara, que está tremendo tudo aqui? Eu vi tremendo tudo aqui, vocês viram? Deixa eu ver aqui. Então, galera, quer dizer, automaticamente, bicho grande, porte muito grande, não dá, cara. Não dá. Eu vou atrair aqueles bichos ali, ó. Vem cá. Chega aí, chega aí, chega aí. Vocês dois. Como eu estou imortal, galera... Chega aí. Vamos ver se eles conseguem vir aqui, galera. Ó, galera, quando você chega aqui próximo, aqui, ó, um pulinho. E vem aqui, ó. Você veio aqui, você morre, tá ligado? Você morre. Aí você vai... Ai, meu Deus do céu. Como eles estão aqui dentro, ó. Tá vendo? Um já está aqui, o outro está ali e tal. Só que é o seguinte, eu vou mostrar na prática aqui para vocês, tá? Deixa eu tentar subir. Deixa eu subir, cara. Deixa eu subir. Eu só quero mostrar para os inscritos, cara. Mano, meu Deus do céu, viu? Cadê? Oi? Oi? Deixa eu dar um fly aqui, galera. Só para vocês entenderem. Vamos supor que eu acabei colocando eles aqui dentro. Eles caíram, tá? Deixa eu dar o modo fly. Vamos ver se eles conseguem sair. Sai. Pronto. Galera, estou com um aqui dentro, ó. Vocês podem ver. Só que ele está dando dano, cara. Alguma coisa ele está dando dano. Está dando dano. Olha lá, galera. Ixi, é o alfa, cara. Olha lá. Eles já caíram ali dentro. Então, por exemplo, eu não sei se a altura da cabeça dele vai dar, cara. A altura da cabeça dele, ó. Dá aqui, ó. Então, quer dizer, automaticamente não é um bicho muito recomendável para estar deitando, não, cara. Mas dá certo, ó. Vocês podem ver, ó. No caso, eles já estão fugindo, ó. Olha lá, eles já estão fugindo. No caso, ó. Você pode vir aqui, ó. Pode ver que, ó. Ele vai deitar aqui, ó. Você fica aqui atirando, ó. Olha lá. O outro não consegue sair por causa que as paredes são duplas. Então, fica aí, ó. É uma trap. Só que, lembrando, bicho muito grande, você vai se lascar, cara. Olha lá. Ele já está fugindo porque ele viu que o negócio vai esquentar para o lado dele. Olha lá. Já deitei um. Olha lá. O outro vai ficar ali, ó. Olha lá. O outro vai ficar ali. Está tentando sair. Não vai conseguir porque o tio metal está aqui no embalo, ó. Olha lá. E está indo, ó. Está indo, cara. Dá certo, ó. O sistema dá certinho. Eles não vão, basicamente, fugir, deixar você na mão aí, ó. Só que é o seguinte. É um sistema que você tem que fazer com o bicho que você tem certeza que a cabeça dele não vai aguentar. Não vai subir aqui, né, no caso. Ou você pega e sobe mais um sistema aqui de parede, cara. Cara, esse bicho não deita, não? Ou ele não deita, ou ele é só apenas para matar, galera. Porque eu não lembro como é que é. Faz tempo que eu não jogo para domesticar. Então, vamos lá, galera. Olha lá. Deitou mais um. Deitou dois, né, no caso. Chega aí, tio. Vou matar você para eu usar só a carne. Pronto. Deixou. Matar esse daqui, galera. Porque daí eu vou farmar ele no soco mesmo. Para a gente colocar a carne aqui. Eu estou sem utilidade... Sem nada aqui para usar, cara. Então, vou colocar a carne aqui, ó. Vocês podem ver, ó, galera. Dois deitados aqui, ó. Do sistema da trap. Dá certo? Dá, galera. Mas é uma coisa assim. É estilo tio-metralha, tá ligado? Deixa eu ver aqui. O outro aqui. Que isso, cara? Olha o bichinho enchendo o saco aqui, galera. Já era. Mega Neura já era. Então, galera, ó. Vocês podem ver, ó. Eu coloquei aqui para domesticar, tá? Está aqui deitado. Deixa eu pegar aqui a carne daquele bicho ali também. Deixa eu dar a walk aqui. Então, galera. Isso aqui é mais um tutorial. É uma demonstração para vocês. Que dá para mim estar fazendo isso aqui. Só que... Deixa eu ver aqui. Só que lembrando, galera. Isso daqui... Ele é 100% eficaz com um bicho que não chega à cabeça dele ali, cara. Senão, você está ligado, né? Deixa eu ver aqui. Ixi. A vida dele vai demorar para cair, hein, cara? Ixi. Que level que ele é? Level 48, cara. Dá para domesticar aqui também. Mas eu não vou querer domesticar tanto bicho assim. Então, basicamente, dá para você estar conseguindo muito, mas muito bicho aqui. Você jogou ele aqui dentro, cara. Se ele não der dano lá dentro, lá nas suas coisas lá, cara, já era. Nossa. Ixi, fiquei preso, cara. Ah, mas também onde é que eu quis ficar, né, mano? Onde é que eu quis ficar, né? Vamos dar um fly de novo aqui, cara. Vamos dar um fly. Pronto. Olha lá, galera. Um já está quase domesticando. O outro aqui está como? Está como aqui o outro? Deixa eu ver do outro lado aqui. Ah, o outro aqui nem domesticado. Ah, comeu uma prime. Olha lá. Já está domesticando também. Então, galera. Basicamente, é isso que eu queria estar explicando para vocês, tá? Quero que vocês entendam que isso daí é apenas uma dica do Tio Metralha, tá? Isso aí é específico do Tio Metralha, tá? Não venham falar assim, olha o Metralha. Mas isso aí, mano, isso aí... Tá ligado? Então, mano, é assim. Eu estou querendo dar uma dica para vocês. Acho que para mim foi eficiente. Eu consegui domesticar alguns bichos. Lembrando que se você cair ali dentro, por exemplo, ah, caiu ali dentro, eu recomendo vocês estarem sem itens nenhum na hora que você cair ali dentro, porque se o bicho te matar, você tem a cama para respawnar lá em cima e pegar seus itens. Então, eu recomendo deixar seus itens lá em cima, tá ligado? Então, Metralha Gamer com mais um vídeo para vocês. Tio Metralha Gamer com mais um vídeo para vocês.